Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs um verde na floresta e um vermelho e um mato. Quem pintou o mundo, quem escolheu os sons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintou do mundo, está pintando a minha história, é a noite e amor, abriu os olhos e o pincel do autor. O maior pintou do mundo, está pintando a minha história, é a noite e amor, abriu os olhos e o pincel do autor. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs um verde na floresta e um vermelho 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 e um vermelho. Quem pintou o mundo, quem escolheu os sons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Quem pintou o mundo, quem escolheu os sons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Quem pintou o mundo, quem escolheu os sons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Quem pintou o mundo, quem escolheu os sons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Quem pintou o mundo, quem escolheu os sons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Quem pintou o mundo, quem escolheu os sons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Quem pintou o mundo, quem escolheu os sons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Quem pintou o mundo, quem escolheu os sons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Quem pintou o mundo, quem escolheu os sons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Quem pintou o mundo, quem pintou o mundo, quem escolheu os sons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Amém Jesus! O maior que todo mundo, está pintando a minha história, e ela não tinha cor, a cruz foi um pincel da flor, o maior que todo mundo, está pintando a minha história. Amém Jesus! Ele assinou na obra que sou eu, e nasce na flor está escrito em Deus. Amém Jesus! Amém Jesus!